Será que você sabe onde vai entrar? Não sou uma pessoa fácil de lidar Pensa bem Será que vale o sacrifício? Quer mesmo correr o risco? Pensa bem Vai ter dia que eu vou olhar pra rua e você vai querer sair Vai ter noite que eu vou querer carinho e você vai querer dormir Eu não sei lidar com a casa na cozinha, eu mal entro, é só jogo na TV Pensa bem Quer saber, não pensa em nada, não fala nada, só deixa acontecer Quer saber, não pensa em nada, não fala nada, a gente vai se entender Quer saber, não pensa em nada, não fala nada Tô esperando por você Pensa bem Pensa bem Pensa bem Quer saber, não pensa em nada, não fala nada, só deixa acontecer Quer saber, não pensa em nada, não fala nada, só deixa acontecer Quer saber, não pensa em nada, não fala nada, só deixa acontecer Quer saber, não pensa em nada, não fala nada, só deixa acontecer Quer saber, não fala nada, só deixa acontecer Quer saber, não pensa em nada, só deixa acontecer